Teve três apostas de Santa Catarina que faturaram prêmios de até 89 mil reais na Mega Sena. Teve ganhador de Blumenau e o Moisés conta pra gente. Oi Lise, boa tarde pra você, boa tarde a todos que assistem o Ver Mais. Olha como é bom começar a semana com dinheiro extra no bolso, né? Ainda mais quando é aquele dinheiro extra que a maioria das pessoas acha que é praticamente impossível de ganhar. Mas esse impossível se tornou possível pra algumas pessoas, alguns sortudos aqui do nosso estado de Santa Catarina que acertaram na quina da aposta da Mega Sena. E olha que saíram três resultados aqui pro estado. Um pra Joinville, outro pra capital Florianópolis e um aqui pra cidade de Blumenau. A aposta do município tinha sete números marcados e levou o prêmio aí no valor de 89 mil reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo foi feito com um bolão. Por isso a quantia, claro, será dividida entre os compradores dessa cota ganhadora aqui da cidade de Blumenau. As outras duas apostas da capital e também de Joinville eram um jogo simples e cada uma deve receber aí cerca de 44 mil reais. Vale lembrar que o prêmio principal da Mega Sena acumulou em 107 milhões de reais. Um baita de um dinheiro, imagina o que não dá pra fazer com essa grana toda, né? No total, a quina saiu então pra 155 apostas no Brasil. O prêmio aí pode variar, claro, conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Mas renderá pelo menos aí 44 mil e 500 reais para cada. A quadra contou com 11 mil e 500 apostas ganhadoras, no qual cada um recebe aí o valor de 854 reais, que não é nada mal começar a semana aí com quase mil reais de dinheiro extra. E olha que a notícia tá dada, então quem costuma apostar, continua apostando aí, que com certeza Santa Catarina tá com sorte, hein, Lise? Volto com você aí no estúdio do Ver Mais. É verdade, obrigado, Moisés. Santa Catarina tá com sorte e aqui a região do Vale está com sorte mesmo, né, gente? A gente já noticiou aqui vários prêmios que saíram aqui pra nossa região, bacana.